Manhã aqui na ocupação, Carolina Maria de Jesus no coração de Belo Horizonte, um prédio abandonado aqui há muito tempo. Diz aqui que é um prédio do governo federal, ocupado aqui pela cerca de 200 famílias do MLP. E aqui uma família, parecendo Maria, José e Jesus. Meu irmão, seu nome? David. David. E a companheira? Brenda. Brenda. E o Nené? Davi. Ah, é o pequeno Davi, aquele que venceu o Golias, né? Isso. Que beleza. Vocês só têm o Davi? Sou o Davi. Davis, me conta aqui, meu irmão, para quem vai nos acompanhar via internet, por que você, a companheira Brenda e o Nené, Davi, tiveram que vir aqui para essa ocupação aqui desse prédio abandonado no centro de Belo Horizonte? Olha, nós viemos em Rindibicão, nosso cliente de moradia. Nós moramos de favor. Eu trabalho autônomo, eu trabalho autônomo. Então, sim, pagar aluguel é muito difícil. E a gente está precisando de moradia. É direito nosso, meu e da minha família, meu filho está aí precisando da moradia. Então, a gente está passando por tudo isso só por causa do nosso direito. Ultimamente, meu irmão, você e sua família está vivendo de aluguel ou de favor? De favor. De favor? De favor, não é favor. E aí é muita humilhação, não é? Toda hora, constantemente. E você está trabalhando como autônomo em quê? É, pintura. Pintura? Aí, então, não está fechado, não tem as... Tem serviço direto. Então, se eu pagasse aluguel, ainda estava pior ainda, né? Porque não é todo dia que tem serviço, não é todo dia que tem trabalho. Mas é todo dia que a gente paga imposto, é todo dia que a água vem, é todo dia que a luz vem. Então, é todo dia que é o dia que vem mamar. E a gente está aqui para reivindicar os nossos direitos de moradia. E a Brenda, trabalhando fora de casa ou não? Não. Só cuidando do neném, né? E alimentando o neném, né? Então, tomara que Deus abençoe. No nome disso, já está abençoado. E que essa ocupação aqui seja um caminho seguro para conquistar a moradia diga. Amém para nós todos. Amém. Tudo de bom, viu, Brenda? Ai, vida longa que maravilha. A gente vai fazer uma creche. Neumara, e aí passou a noite sem dormir para vir aqui para a ocupação. Verdade. Por que você está precisando tanto aqui de um lugar para morar? Primeiro porque eu estou vivendo de favor, né? Na casa do meu sou. E onde que eu estava antes de ir para a casa do meu sogro, minha casa pegou fogo. E eu não tenho, não tive como consertar lá, né? Não tive condição para arrumar. E você tem filhos? Tenho dois. Que idade? Um de um e um de três. Então, Neumara, você estava vivendo de favor? De favor. E aí já experimentou muitos anos de viver de favor? Nossa, desde que eu arrumei meus meninos, viu? Quantos anos, mais ou menos? Ah, três anos. Três anos. Quase quatro anos. Vivendo na casa de parentes? Na casa de parentes. E aí é difícil? Nossa, super difícil. Você não tem um companheiro agora, não, né? Não, eu estou solteira, eu estou trabalhando para cuidar dos meus meninos. Você trabalha em quê? Na reciclagem. Reciclagem? Porque o valor é muito baixo, né? Dá para ganhar uns trocadinhos? Muito pouco. Mas para pagar aluguel não dá? Não dá um salário. Então a esperança é aqui? Ah, com certeza. Só aqui mesmo. Parabéns pela luta, viu? Graças a Deus também. Tomara que Deus abençoe que vai dar certo. Amém. Conquistar um cantinho para viver com dignidade, né? Com certeza. Está procurando um cafezinho, né, meu irmão? Não, não. Tomou um cafezinho para esquentar o peito. Tomou um pretinho. É. E aqui eu estou vendo que estão organizando aqui. Aqui é uma cozinha comunitária que estão organizando? É isso mesmo. Como é que é o nome da senhora? Rosângela. Rosângela. E aí está saindo um cafezinho? Cafezinho. Cafezinho. E aqui, o que tem aqui? Um cachorro quente. Ah, um cachorrinho quente. Aqui já tem a bolachinha. Olha o cafezinho saindo aí, né, meu irmão? Que beleza. E aqui é um cafezinho. Aqui é um cafezinho de leite, escoito, óleo, óleo. Aqui está uma salsicha para fazer com o leite pessoal. A salsicha. Ali é o arroz para fazer o almoço, né? Isso, outro cafezinho. Tudo doação, né? Tudo doação. Ah, beleza. E o fogão também é emprestado? Como é que é? O fogão é novo, comprou. Ah, é? Tudo novinho. Ah, tá bom. A panela também tudo novinha, comprada. Dona Rosângela, né? Rosângela. Rosângela, a senhora está apoiando ou a senhora está precisando de moradia também? Apoiando, precisando de moradia e tudo isso é humano. É, a senhora veio de onde? De da Ocupação Eliana Silva. Então a senhora já sabe a importância de ocupar um terreno que está abandonado e conquistar moradia na luta, né? Sei, sei. Sei que eu já estou sempre trabalhando também. A Ocupação Eliana Silva aqui em Belo Horizonte é um exemplo, né? Isso, bom demais, né? Até conquistou água, energia. Isso, já tem tudo. Todas as casas construídas, né? Isso, já tem breitinho. Com planos banísticos, ruas, né? Só está faltando agora calçamento. É. Mais breve já vai ter também. Beleza. Aqui como é que é? Aqui terminando o cafezinho aí vai servir para todo mundo. Começa pelas crianças? Como é que é? Começa pelas crianças, depois para as mulheres grávidas, depois para os velhinhos e depois para os jovens. Valeu, parabéns, viu? Obrigado. Que beleza. É sendo solidário uns com os outros que a gente conquista a vida melhor, não é? Isso mesmo. Manhã do dia 6 de setembro de 2017, aqui detrás da cama, é o Frei João Luiz Moreira, fui acordado de madrugada. Tarcísio, me ligaram de madrugada dizendo que estava acontecendo uma ocupação aqui no coração de Belo Horizonte, nesse grande prédio aqui, né? Que tem muitos andares. Meu irmão, por que e para que que vocês, cerca de 200 famílias, ocuparam aqui esse prédio abandonado do coração de Belo Horizonte, aqui na Avenida Afonso Pena, 2300? Olha, a necessidade de moradia, para quem não tem aonde morar, é essencial. Então, principalmente para nós, para mim que é morador em situação de rua, um sem-teto da rua, vivo há anos nessa situação de rua, vou e volto, saio uns tempos, volto de novo, porque não tenho moradia definitiva, não tenho uma moradia digna. Porque, quando eu arrumo um trabalho, eu consigo morar, eu consigo alugar um quarto, mas, quando eu desemprego, não tenho condição de continuar pagando o aluguel. Aí eu volto morar na rua. Pois, agora, meu sonho é ter moradia definitiva e moradia digna. Então, aqui, eu não quero sair mais. Narciso, a Prefeitura de Belo Horizonte, a partir de pesquisa, afirmou recentemente que só nas ruas de Belo Horizonte, principalmente no centro de Belo Horizonte, existem mais de 4.500 irmãos e irmãs nossas em situação de rua. Grave a situação, não é? Sim. Estima-se, a estimativa da Prefeitura, 4.553 moradores em situação de rua. Mas o próprio Cádio Único da Prefeitura já passa de 6 mil. Mas, contando também que a população que nem documento não tem, não faz com o cadraço no Cádio Único, somando tudo isso, o número pode ser muito maior do que se imagina.